As eleições presidenciais vão acontecer no dia 2 de outubro de 2022. Ou seja, em exatamente um ano estaremos assistindo a disputa das duas pessoas que tiveram chegado ao segundo turno. Em alguns dos meus vídeos passados, afirmei que era praticamente certo que Lula e Bolsonaro estariam nessa disputa. E, mais de uma vez, fui questionado. E olha, é justo. Falta um ano. Muito pode acontecer. Inclusive uma candidatura de terceira via política, ganhar atração e acontecer. O segundo turno vai ocorrer no dia 30 de outubro. Serão três semanas quentes disputadas pelos dois candidatos. Vamos tentar entender esses cenários eleitorais? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. É de graça. E esse aqui, esse. Esse é o ponto de partida. Vou usar aqui os números do IPEC, o Instituto Erguido com a equipe do Ibope. A pesquisa foi realizada em 22 de setembro, já tem um tempinho, mas é presencial que é uma vantagem. E os números não são tão diferentes das outras. Vou pegar apenas um dos cenários porque as variações também não são assim tão grandes. Lula venceria o primeiro turno com 48% dos votos válidos. Bolsonaro teria 23%. Ciro Gomes, 8%. João Doria e Luiz Henrique Mandetta empatados com 3% cada. O Datafolha tem um cenário em que o governador gaúcho Eduardo Leite aparece no lugar de Doria. Nesse, Lula termina com 42%, Bolsonaro com 25%. Ciro Gomes aparece um pouco melhor, 12%, Leite tem 4%. Bem, vamos começar com os dois líderes dessa disputa, Lula e Bolsonaro. O que eles estão fazendo nesse momento? Lula, que é o líder em contexto, está circulando o país em busca de alianças regionais e nacionais. Na semana passada jantou em Brasília com o ex-senador Eunício de Oliveira, do MDB. Foi feia coisa, tá? Porque vários caciques MDBistas que estavam convidados faltaram na última hora. Vejam, o PT precisa da parceria com o MDB e o MDB está se fazendo de difícil. E é assim mesmo esse jogo nessa fase. Claro, alguns de vocês estão aí pensando, mas o MDB é golpista. Renan Calheiros fez o impeachment da Dilma quando presidente do Senado. Senado é. E Lula adoraria ver Renan presidente do Senado de novo. Quem leva a conversa de golpe de Estado a sério é a militância. Lula é um pragmático. Está tentando construir um Congresso que aprove suas emendas e que não vá atrás do seu impeachment se uma crise vier. E crises sempre podem vir. Vejam, o discurso público de Lula, nesse momento, bem mais esquerda, falando em regular imprensa, fugindo do palanque fora Bolsonaro. Ele tem razão de ser. Bolsonaro é um presidente rejeitado por três quartos do eleitorado e, portanto, um adversário mais fácil de derrotar. Não interessa a Lula o impeachment. Mas interessa a ele manter a militância aguerrida e aquecida. Agora, esse é o discurso público. A prática de Lula é a de conversar com líderes de toda sorte de grupos em todos os estados. Em Minas, por exemplo, ele adoraria ver o prefeito Alexandre Kalil candidato a governador. No Rio, o cenário do sonho é uma união entre Eduardo Paes e Marcelo Freixo. Em Pernambuco está tentando pacificar a relação entre PSB e seu PT. Bolsonaro não está fazendo nada disso. E esse é o dever de casa para qualquer presidente, tá? Pior, Bolsonaro não tem nem partido ainda. A verdade é que até agora o presidente tentou arranjar um partido tentando impor condições. Queria sair nomeando presidentes de diretores, escolhendo candidatos ao Senado. Ninguém topou. Depois do que rolou com o PSL, não tem jeito de político topar. Nenhum político confia em Bolsonaro. E tem mais. Para a maioria dos partidos do Centrão, ter um candidato à presidência não é bom negócio. Melhor pegar o dinheiro do fundo eleitoral e gastar só na eleição dos deputados. Mas um fato mudou o jogo. Foi a formação da União Brasil, que junta DEM e PSL. Esse é um partido grande, um bloco imenso, que, mesmo que diminua a bancada no ano que vem, deve ser o principal partido de direita da Câmara. Ou seja, o Progressistas, que hoje controla o Centrão e o governo, tem um concorrente forte. Trazendo Bolsonaro, o PP atrai votos para seus candidatos a deputados. Agora, cria um problema para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP. Imagina se Bolsonaro não é eleito. Alguém imagina o próximo presidente da República trabalhando para eleger na presidente da Câmara um político do partido de Bolsonaro? Não, né? Para Lira, bom é fazer o papel de bolsonarista hoje sem comprometer o seu partido. De qualquer forma, para esse jogo eleitoral tradicional, Bolsonaro está muito atrasado. Ele conta demais com a sorte e acha que Zap e Telegram bastam para ele se eleger de novo. Mas é diferente. Ele não é mais desconhecido. Temos 600 mil mortes, a pior inflação do real, dólar a cinco e uma crise hidrelétrica para estourar. Temos de volta ao Brasil fome, gente desesperada por dinheiro nas ruas, desemprego. O país está mal como não estava há décadas. Bem, Lula na casa dos 40, Bolsonaro na casa dos 20. Quem é mais fácil tirar o segundo turno? Bolsonaro, claro. Ciro Gomes é o terceiro lugar mais forte. Aparece com os oito em umas pesquisas, uns doze em outras. Os petistas têm reclamado que Ciro vem batendo muito em Lula. Tá. Ele não tem escolha. Porque ele só parece o candidato mais forte da terceira vilha. Ele tem, afinal, um defeito imenso para estar nesse grupo. Ciro é de esquerda. Defeito? Eu explico. Numa eleição em dois turnos para presidente, o normal é que vá um candidato identificado com a esquerda e um com a direita. Collor e Lula, por exemplo. Aí alguém vai dizer. Ah, mas Fernando Henrique não era de direita. É verdade. Nem ele nem José Serra. Mas isso é um jogo de percepção. Além disso, depois de passar anos sendo chamado de neoliberal, a coisa vai colando. Não é essa percepção que o eleitorado tem de Ciro e o PDT é claramente um partido de esquerda. Não tem ambiguidade dos tucanos. Para Ciro chegar ao segundo turno contra Lula, é preciso apostar que um pedaço grande do eleitorado de Bolsonaro, um bloco imenso de conservadores e mais um monte de liberais decidam não votar em alguém com programas mais próximos das suas crenças. Escolham, ao invés disso, um candidato nacional desenvolvimentista que se pretende o herdeiro político de Brizola, Jango e Getúlio. É por isso que Ciro bate em Lula. Ele está tentando se encaixar como o candidato do antipetismo. Taticamente ele está correto. É isso mesmo que tem de fazer e é o lugar em que ele precisa se posicionar. A dúvida é se basta. Porque o trabalho inclui, necessariamente, atrair votos da direita para um projeto que não tem nada de direita. Então, se por algum motivo que ainda não está no mapa, Bolsonaro começar a perder eleitores, para qual candidato esses votos iriam? O sonho dos tucanos tradicionais, aqueles com saudades de Fernando Henrique Cardoso, é o gaúcho Eduardo Leite. Projeto econômico liberal, comprometimento com pautas ambientais, no discurso sensibilidade social. E, para esse perfil de tucano, o fato de ele ter assumido publicamente a sua homossexualidade o melhora como candidato. Mas, para o eleitor bolsonarista, pautas ambientais, homossexual, é um salto grande. É muito radicalmente distinto de Bolsonaro. É um anti-Bolsonaro. João Doria tem outra sorte de dificuldades. O discurso de que trouxe a vacina não pegou. O eleitorado do interior de São Paulo, o mais conservador, está posicionado contra ele. Não tem conseguido crescer muito para fora. Mas é certamente um candidato que está à direita do tucano tradicional e, nesse cenário eleitoral, pode ser que dê liga. Ainda assim, não custa lembrar. O governador paulista é um mauricinho. É uma centro-direita muito diferente daquela direita radical bolsonarista. E Sérgio Moro, se for candidato? Isso é uma incógnita. Mas uma das coisas que podemos dizer com tranquilidade é que corrupção não está mais na lista de temores da direita bolsonarista. Se tivesse, Bolsonaro não estaria se metendo numa posição alta nas pesquisas. Porque corrupto ele é. As pessoas sabem disso. Só que não ligam. Então, a maior força de Moro, o que seria o discurso anticorrupção, não parece seduzir mais o eleitorado de direita. Está difícil esse jogo para todos os candidatos da terceira via. Nenhum demonstra o carisma necessário para derrubar Bolsonaro. Então sobra o quê? Sobra a possibilidade de Bolsonaro derrubar-se a si mesmo. Um desses candidatos ou alguém que está tentando entrar no mapa. Luiz Henrique Mandetta, Simone Tebet, Alessandro Vieira, um desses vai conseguir encaixar um discurso que atraia. Mas o fato que temos hoje é que Bolsonaro não cai para baixo dos 20% de bom e ótimo na escala de popularidade. E, a essa altura, temos de nos perguntar com franqueza. Algo é capaz de derrubá-lo? Porque, o que realmente falta? ! Legenda Adriana Zanotto